Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Tira a camisa! Tira a camisa! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Tira a camisa! Levante pro alto e comece a rodar! Levante pro alto e comece a rodar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Vamos dançar! Nesse batidão quero ver tu zoar! Tira a camisa! Transcrição e Legendas Pedro Negri